Hoje eu vou te mostrar o restaurante que eu amo e sempre que eu tô com pouca verba no meu bolso, entendeu? O que normalmente é a maioria do tempo, mas enfim, sempre que eu quero economizar, mas eu não tô afim de comer comida de loja de conveniência ou fast food, né? Sempre que eu quero um arroz, gente, eu tô falando de arroz, eu tô falando de carne, eu tô falando de comida, minha refeição, aí eu vou te levar lá agora e você vai ver. Cheguei aqui no restaurante e é o Sukiya. Esse é o restaurante que eu tava falando. Ele é 24 horas, então eu adoro, porque às vezes eu venho aqui no meio da madrugada quando tá tudo fechado e esse aqui tá aberto e o nome dele é Sukiya. Vamos entrar. Tchau. 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 E outros temperinhos. Ficou uma delícia. Eu também peguei um prato de carne extra. Porque eles costumam colocar bastante arroz e pouca carne. Como acompanhamento, algumas verdurinhas e legumes em conserva. Salgadinho, azedinho, do jeito que eu gosto. E para acompanhar qualquer prato japonês, não pode faltar uma sopinha de miso. O misoshiro. E tem também esse chá gelado, que é de graça. E eu adoro. Esse restaurante, além de ser barato e gostoso, eles ainda te servem muito rápido. Eu acho que eu só esperei menos de 3 minutos, até eles me trazerem a comida que eu escolhi. O sukiyá é uma rede de restaurantes. Então tem dele espalhado por todo o Japão, por todos os cantos. Toda essa refeição me custou apenas 820 ienes. A média salarial por hora aqui é de 1.000 ienes. Ou seja, trabalhando menos de uma hora para pagar por toda essa comida. Na data de hoje, 820 ienes é equivalente a 27 reais. Como eu estou aqui no Japão há muito tempo, eu perdi a noção. Mas eu creio que dê para comprar uma refeição com 27 reais aí no Brasil, certo? Me corrijam nos comentários se eu estiver errada. Mas o que eu queria saber mesmo é o seguinte. Quantas horas tem que trabalhar aí no Brasil para ganhar uns 27 reais? Esse restaurante é bem popular entre os brasileiros aqui no Japão. É claro. Gostoso, barato, rápido. Sucesso garantido. Essa cambuccaí é tamanho médio. Mas tem dela do tamanho pequeno, médio, grande e extra grande. Só que a única diferença é a quantidade de arroz. E é por isso que eu peço um prato de carne extra separadamente. Eu mandei tudo para dentro. Mas eu fiquei tão cheia que eu não aguentei a sopa inteira. Agora, olha só algum dos outros pratos que é servido dentro do restaurante. Tem curry com queijo e legumes. E é uma delícia. E tem de diferentes tamanhos. Olha só o tamanho desse prato de carne com arroz. E também dá para jogar um queijo por cima. Ai meu Deus, é muito bom. Você conseguiria comer sozinho um prato desse tamanho? Diz que esse pratão é seis vezes maior do que o prato normal. Mas assim, até hoje eu não vi ninguém pedindo essa monstruosidade. Mas eu já vi brasileiro detonando o pote de gengibre. E olha que bonitinho o uniforme das meninas que trabalham lá. E olha só.